Oi maravilhosas, hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu vesti durante uma semana na firma Eu vou começar mostrando pra vocês o meu look de terça-feira Porque na segunda foi feriado em São Paulo Então não teve como eu mostrar pra vocês porque era meu pijama o look E eu optei na terça-feira por um look bem P&B Que é esse preto com branco Foi uma semana bem gelada em São Paulo Então vocês vão ver aí looks de inverno Então com bota, que vocês sempre me pediam ideias de looks com botas, enfim Eu optei por esse casaco da Cortelli Como vocês sabem, eu amo essa marca que vende lá na Renner Que é uma marca mais social E esse casaco eu tenho, ele acho que faz uns 4 anos e ele tá intacto Eu coloquei também essa calça de bandage Que não é, assim, a calça mais linda do mundo Mas ela, quando você coloca um casaco, acompanha o look Ela fica bem legal e ela é muito quentinha pra usar no inverno Então por isso eu gosto muito dela E no look de quarta-feira ainda estava frio E eu peguei essa calça da Lames Que ela é bem forradinha, bem quentinha Ela é meio verde, não sei explicar a cor dela E essa blusa de gola alta Ela já vem com essa gola alta, sabe? E não satisfeita ainda, coloquei o cachecol também Muito quentinho Porque estava mega frio E esse casaco aqui também é da Renner Se eu não me engano é da C&A Vou conferir e coloco aí pra vocês O único problema desse casaco é que ele é um pouco pesado E às vezes começa a me incomodar durante o dia Como no escritório é quentinho, então eu tiro ele Mas ele incomoda um pouco porque ele é bem pesadinho E no pé, aquela minha bota velha de guerra, não é mesmo? O look 3 de quinta-feira Eu coloquei este casaco Gente, eu acho que a Cortelli tinha que me patrocinar Eu comecei a reparar que todos os meus casacos são da marca Se não as roupas também Essa blusa, ela é da Cortelli E o casaco também Essa blusa, ela é maravilhosa Ela é muito quentinha Ela já vem com gola alta também Essa calça jeans é da Luigi Bertoli Que é uma marca que eu amo Comprar calças Calça social, calça jeans Cai mega bem no corpo E eu optei por essa bota branca Que não é das mais confortáveis Pra usar no dia a dia Mas eu queria que combinasse com o meu look Porque eu só uso aquela bota preta E eu acho que vocês iam me matar E por último look de sexta-feira Eu não fui mais formal na sexta-feira Acabei indo de social Estava afim e fui Porque na minha empresa posso usar um look mais formal De sexta-feira Opa! Informal E aí eu coloquei essa minha calça social Da Luigi Bertoli Velha de guerra Tenho ela há muito tempo Pra vocês verem Ela dura muito Tá intacta A cor A textura Não mudou nada E aí eu coloquei Um blazer branco Né? Aí no vídeo Como vocês podem ver Mas acabei que não gostei E troquei pro blazer preto Como na imagem E eu amo ele Eu só acho ele um pouco largo Nas mangas Porque eu gosto de coisas mais justinhas No corpo E coloquei essa blusa também Da C&A Que é uma blusa de manga Com babados Por baixo Não tava tão frio na sexta-feira Tava mais calorzinho Por isso esse look Não tão invernal E uma sapatilha no pé Que eu amo sapatilha Gente É o que eu mais uso No meu dia a dia E essa bolsa da Lê Postiche Pra compor o look Que eu ganhei recentemente Da loja E eu amei Muito linda E terminamos por aqui Não se esqueçam de se inscrever Aí no canal E de assistir os últimos vídeos Um beijo E até o próximo vídeo